Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box. Hoje eu trago a vocês Star Wars Guerra nas Estrelas, a saga completa em Blu-ray. Bom, Star Wars, a saga completa em Blu-ray, essa edição, esse box foi lançado em duas versóis, a primeira saiu assim, em Digistack, e a segunda, que é essa, saiu em Digipack. Mas aí você pergunta, ué, mas tá a imagem aí do Digistack, você tá falando que essa daí é Digipack? É, simplesmente a Fox não quis mudar isso aqui, a imagem, e deixou aí a imagem do antigo. Mas há quem prefira a embalagem Digistack, mas obviamente a embalagem Digipack é muito mais bonita, né? E vamos mostrar pra vocês como ficou essa embalagem, deixa eu tirar aqui, o adesivo fica no plástico, não se preocupem aqui o da Copa também. Hoje em dia esse adesivo da Copa não tá mais, né? Porque, pô, já passou a Copa, né? Então, se você achar o box, que ainda dá pra ser achado em meados de 2016, sei lá quando você tá vendo esse vídeo, mas você consegue achar, se procurar bastante. Foi lançado um novo box, infelizmente com a qualidade piorada, foram lançados os filmes em Amarai, três Amarais com os discos dentro, infelizmente. Mas, como tudo na vida, aqui no Brasil as coisas meio que pioram. E aqui temos, deixa eu tirar aqui, bom, isso aqui é um papelão que não está grudado, é interessante. E aqui temos o box, belíssimo, que capa bonita é essa, hein? Brincadeira, muito bonita mesmo. Vamos tirar aqui. Aqui, opa, aqui dentro, também é um papelão bem grosso, dá pra ver aqui também que tem esse detalhe aqui invernizado, muito bonito. Bem legal. Antes de abrir o box, vamos ver aqui, temos isso aqui que eu acho muito legal, muito interessante, que é o elenco de dubladores. Bem legal esse lance da Fox. Mesmo assim, aqui embaixo ela colocou umas palavrinhas interessantes que eles não conseguiram verificar se são esses mesmos dubladores e tal, tá faltando e tal. Eles colocaram uns dizeres aqui, falando direitinho sobre isso. Mas é legal eles darem essa atenção ali com o nome dos dubladores. E aqui temos o livreto, muito bonito, bem legal mesmo. A arte aqui se completa, dá pra ver. Bem legal, bem bonito. Vamos passar aqui. O ataque dos clones. A vivência dos Sith. Opa, pulei aqui, né? Opa, ameaça fantasma, ameaça fantasma. Dos clones, a vivência dos Sith. Uma nova esperança. O império contra-ataca. O retorno Jedi. E aqui vem outras belas imagens. E aqui uma lista com os bônus. Isso é bem legal pra você procurar. Opa, em qual disco tem tal bônus e não sei o que e tal. Bem legal isso. É um livreto belíssimo, né? Cheio de páginas. Isso é show de bola. Você gasta um dinheirão nesses boxes. E às vezes não tem nenhum livretinho ali de quatro páginas. Às vezes tem um papel. Ou nem isso. A maioria não tem nada. E esse aqui tem um belo de um livreto. Aqui vamos abrir o box. Deixa eu dar uma... Chega pra lá ali no box. Pra gente abrir direitinho aqui. É belíssimo, pessoal. Belíssimo. Eu vou tirar os discos aqui pra vocês verem melhor. Agora vamos passar melhor pra vocês verem. Cartmoole. São as mesmas artes ali do livreto. Só que num tamanho bem interessante. E aqui pra vocês verem. Muito bonito mesmo, né? Bem legal. E aqui na parte de trás também temos imagens belíssimas. Essa primeira aqui a gente já deu uma olhada. A arte se completa ali. Bem legal. Essa segunda parte aqui com os principais personagens da saga. Muito legal. São pinturas belíssimas. Belíssimas. E aqui... Termina. É muito bonito mesmo esse digipeque. Pena que foi substituído por aquele novo em Amaray. Que também estão cobrando uma nota. E mesmo assim... Pô... Esse aqui com preço quase que equivalente. Bem mais bonito. Mais interessante. Então é isso, pessoal. Um belo box. Vocês ainda conseguem achar. Se tiver aí pelo ano de 2016. Sei lá. Dá uma procurada. Nas lojas. Vocês vão conseguir achar. Pra ter esse box. Que vai se tornar um box muito raro. Totalmente colecionado. Obviamente quando chegarem os novos filmes. Quando terminar de lançar a nova trilogia. Eles vão fazer um novo box. Com todos os filmes. E também vai ser belíssimo. Aqui temos o nosso incrível... O nosso não. A nossa incrível Millennium Falcon. Tá ali. Só de olho ali. É isso aí. Curtam, comentem. Compartilhem no canal aí. Mostrem aos outros o vídeo. Pra verem. Que belo é esse incrível box. Vocês possam gostar e comprar também. Por que não? Ter todos os filmes pra assistir a qualquer hora. Nessa qualidade de Blu-ray. É sensacional. O DVD já era incrível. Star Wars é sinônimo de qualidade. E quando chegou em Blu-ray. Ficou incrível. Mesmo com as modificações que o Jorge Lucas faz. Os filmes continuam belíssimos. É isso aí. Valeu. Curtam, comentem. Até a próxima. Compartilhem. Continuem comentando. Eu sempre tô aí respondendo. Valeu. Star Wars. A saga completa em Blu-ray.